Uma coisa que não vai estar agora, no dia 17, mas que já está no cronograma de desenvolvimento, é a integração dessa plataforma com sistemas internos das empresas. Para que você tenha essa integração, porque hoje você tem uma plataforma de negociação, que é o Snow, e você tem os sistemas internos das empresas. Isso não está integrado ainda. A interoperabilidade entre essas... Não, a interoperabilidade sim, a plataforma é única, mas você não tem uma ordem de serviço interna. Ela não é realizada online lá dentro. Então, eles pegam aquilo e jogam lá dentro. O que vai acontecer, que é a segunda fase, que vai entrar no ano que vem, é que o sistema está integrado diretamente a todos os sistemas internos das empresas. Então, o sistema de ordem de serviço do técnico que vai na rua está integrado com o sistema. Então, quando o técnico vai lá, entrar lá no smartphone dele lá, cumprir, o sistema é automaticamente atualizado. Isso gera um logzinho no sistema... Tudo. Então, o sistema... É auditável o contrato. Exatamente. Todos os contratos internos das empresas, as empresas têm sistemas internos de gestão de contrato. Esses sistemas de gestão de contrato estão... Ou seja, ela não consegue fazer nenhum outro contrato por fora do sistema. Porque toda a gestão interna de contrato dela está integrada ao sistema. Entendeu? Uma outra situação, por exemplo, você integra com os sistemas de inventário de rede das empresas. Por exemplo, você tem uma nova torre que vai ser inventariada. Isso vai estar integrado com o sistema. Então, tudo isso, naturalmente, você também não vai conseguir fazer isso em seis meses. Na verdade, a gente escalonou o projeto. A primeira fase do projeto, que é exatamente o que está no PGM-6, foi cumprida agora no dia 12. E você tem um conjunto de... De melhorias. De melhorias que já estão dentro, já estão no cronograma, já tem data fechada, o projeto continua. Até termos na data final, tudo isso devidamente integrado para dentro das empresas. De melhorias que já estão dentro, já estão no PGM-6, foi cumprida agora no dia 12.